A nossa equipe que estava na África acabou de chegar no aeroporto e a gente vai preparar uma surpresa para eles. Que saudade! Que alegria! Saudade de você! Estou adorando estar de volta no Brasil. Você está cansado? Quantas horas de viagem? Às 11. 11 horas de viagem, cara? Quero ir embora. Que animação! Que gostou? Você não gostou de me ver aqui? Estou adorando. Você não está vendo como eu estou feliz? Está feliz? Não. Agora estou. Tudo que a gente queria era chegar gravando mesmo. Está cheio de humor para dar para vocês. Trabalharam 40 dias, passaram frio, passaram fome, que eu te acompanhei no Twitter e eu vi as coisas que você colocava e ficava moendo de dó de você. A gente não descansou nenhum dia nessa viagem. Foram 40 dias de muito trabalho suado. E foi... Vocês tinham... Eu estou conseguindo falar, estou com muito sono, gente. Dá uma ligada na olheira dele. Ele trabalhou pouco lá. Estou morrendo de sono, cara. Você não tem noção. Vou pegar um cafezinho ali para você, porque a gente vai dar um passeio sensacional. A gente vai embora. Olha o câmera indo embora lá. Pega, 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 pega. Tchau, tchau. Calma aí, gente. Tchau, vou embora. Vou para minha casa, velho. Então você toma conta das minhas bagagens, depois você me leva lá. Vem cá, alfinete! Você tem uma ilusão? Fala aí, o que você quer fazer agora? A produção disponibilizou essa linda limousine. Que bom. Ei, olha o rimacê. Olha o rimacê. Que legal. Esse povo vai bater na gente. Eles estão muito bravos. Espera aí. Olha a recepção. Até o vinho a gente trouxe para vocês aqui. Para vocês ficarem mais calminhos. Olha o vinho. Vocês ficaram quantos dias confinados lá? 39. Conseguiram dar um cutuco ou estão esperando as namoradas? Cutuco, você está louco. A gente ficou numa casa junto com o jornalismo da EdTV. E a gente passou 40 dias, parecia um Big Brother lá. Aquilo não é Big Brother não, porque na casa do Big Brother não entra rato. E vocês comiam o que lá? A pior comida que existe. E macarrão seco. Você nem emagreceu comendo isso, Fabinho. O que você comeu lá, Fabinho? Vai da sua conta. Qual que é a surpresa que vocês vão fazer para a gente? Primeiro eu queria avisar que eu não sei imitar o Sérgio Malanda, que não tinha outra pessoa para vir. Vai lá. Iê, iê. Desculpa. Iê, iê. Grul, grul, beleza. Ele fala beleza, não. Estamos aqui, cara. No aeroporto aqui de Congonhas. Estamos aqui para quê, cara? Você me pergunta. Escondido na árvore aqui. Vai fazer uma pegadinha no malandro. O pessoal todo que foi para a África, caralho. Agluclu. Agluclu vai tomar no seu c... Vai tomar no seu c... Teteia. Quarenta dias sem cortar cabelo. Passaram frio lá. Não imagina. Fazia menos dois com sensação térmica de menos onze grau. Ficaram tudo junto na mesma casa, mas em quartos separados. Mesmo quarto. Sete pessoas no mesmo quarto. Juro por Deus. Olha a arrumação da cama dos negros. Olha onde você está dormindo. Aqui, olha. Essa é a tua cama. Um banheiro só. Eu acho que foi uma das viagens com o maior perrengue. Desde quando eu comecei no pânico, foi a pior viagem, assim. Vocês dormiam na mesma cama ou não? A gente não tinha dinheiro para ficar em Durban. Dormiu eu, o Gibb e o Fabinho numa cama de casal. O Vesgo e o Alfinete numa cama de solteiro. Eu preciso de um companheiro. Para onde vocês acham que estamos levando vocês? O inferno. Vindo do pânico, deve ser uma sacanagem, né? Com certeza. Quando eles chegarem com a limousine aqui, cara. Ela vai falar um negocinho para ele. Vamos ficar bolados. Aí eu chego por trás e falo, pegadinha no malado. Vamos ver a reação deles, cara. Como vocês podem ver, eles estão estressados, cansados. Mas eu tenho uma notícia, a gente já está chegando no lugar, na surpresa. Vocês vão adorar. Nem ela sabe o que é. Gente, está chovendo. Olha só, cara, a reação dos caras. Como é que está as caras dos caras. Estão ansiosos? Não. Você sabe que vocês não estão entendendo que a gente está há três horas no carro. A gente viajou mais oi, dez. A gente está há quinze horas. Doze. Doze. Vinte e quatro horas. Quarenta e oito horas sem dormir. Quarenta dias fora de casa. Eu venho aqui para o aeroporto. A avã já largou as malas de vocês. Estão despachando. Vocês vão para o Acre. Vocês vão para o Acre. Ah, Acre? Eu vou fazer o quê no Acre? Pegadinha do malado. Ah, ye ye. É pegadinha do malado. Blu-glu. Tô de frute. Xuxa-me-ne-guel. Não foi a última ideia. Não foi a última ideia. Não foi a última ideia, cara. Não foi a última ideia, cara. Não foi a última ideia, cara. Não foi a última ideia. Não fui eu. Não, não. Tadinho. Gostou? A ye ye. A ye ye, glu-glu. Impostor Daniel Zucki é uma... Porra, fôlego para c******. Essa aqui, cara, é a equipe que foi para a África. Não, foi para o Zimbábue. Zimbábueão. Vocês não vão para o Acre, ye ye. A pegadinha foi essa aqui. Mas tem uma outra. Vocês vão ter agora que conhecer meu convidado especial, cara. Chega aí, glu-glu. Glu-glu, ye ye. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Saudinha, Gadelha. Na África descansando 40 dias. Agora eu cheguei para bater em todo mundo de novo. Chiba, câmera, amém? Eu sou câmera. Não tem quem está participando desse negócio. Dois minutinhos em cima do ringue. Dois minutinhos. Está marcado. Por que a gente veio até o aeroporto de Congonha? Que bobeira é essa? Pô, p*********. Eu não vou. Já apanhei muito dela já. Vamos para a limusine, vem cá. É uma falta de respeito isso com o cara que está trabalhando. Eu quero ir embora. Eu quero ir para a minha casa. Vou te arrebentar. Com a raiva que eu estou, você vai ver. Eu não vou te arrebentar. Eu juro que eu vou arrebentar. E aí, é? Estava aqui na limusine, cara. Glu-glu. Acho um p*********. Muito empolgado com essa brilhante ideia que vocês tiveram. Eu acho um respeito absurdo. Se o Emílio subir de sunga lá, eu juro que eu luto com ele. Não adianta pilar. Pirubilu. Iê, iê. Ha! 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 Fica bravo comigo também. Estou aqui trabalhando, cumprindo ordens. E você, Fabinho? Produtor, para anotar? Não vou, não. Se eu for, eu vou machucar ela, velho. Fica a música do Tim Maia, cara. Fala animada. Hein, cara? Vou aproveitar que esses caras estão cansados. Vou meter a porrada em todo mundo. Fred, cara. Ah, beleza. Legal. Por que está dando a gente chateado, cara? Estou, chateado. Estou feliz pra c... Estou super feliz. Feliz mesmo, cara. Estou feliz mesmo, estou feliz. Tu fala Xuxa Meneghel. É, c... Não, tu fala Xuxa Meneghel. Não, tu Xuxa Meneghel. Gluglu. Gluglu. Não, Gluglu. Gluglu. Gluglu, ye ye. Gluglu, ye ye. Tutti frutti. É, chufruutti. Hein? O mais nicho de cansaço aqui é a oriça. O tempo é na cara, cara. Olha, tu tá farol na minha cara. O que você acha que cai mais rapidinho, Claudinha? É, pelo que eu estou vendo é essa aqui. Desculpa, eu estou te considerando pra c... Adoro gravar com você, meu. Estou a p... Consideração com você, meu. Mas, porra, como você consegue ver graça nisso? Ver seus amigos de trabalho se f... Cara, seus brothers aí, ó. 40 dias fora. Tudo isso aí dá pra tentar achar graça no negócio, tá? Tirar graça do negócio. Uma situação que não tem graça. O povo em casa vai olhar pra mim e vai achar engraçado. Ah, o cameraman lá tava f... Não vai lutar não, cara? Eu não vou lutar. Eu não vou lutar. Pra que eu vou lutar? Vamos descer, cara. Vamos descer, cara. Desce o Tiago, cara. Daniel Peixu, autorista alfinete, cara. Daniel Zuckerman, cara. Desceu o Vesco, fechei porta. Vem, Fredinho, por favor. Eu também tô cansado, velho. Desculpa aí. Não, c... Tá cansado menos que você. Só que a cansaço é igual. Cheguei. Vamos agora para a luta. Aí tá o Giba, do lado da Claudinha Gadelha. Tá o Tiago aqui, produtor. Vamos entrar aqui. Agora o bicho vai pegar, rapaz. A torcida grita, cumpai. Atra no telão, atra no telão. Entra a Claudinha Gadelha. Gibinha, entra, 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 entra. Entra, entra, entra. É o seguinte, de coração, nós aqui que ficamos aqui no Brasil, queremos homenagear vocês que foram para a África. Isso aqui é um time guerreiro. Verdade. Isso aqui é um time... Nota mil. Nota mais importante, é o que eu falo para todo mundo, a diferença do pânico com os outros programas, é que o pânico, cada um que tá aqui gosta um do outro, é como se fosse todo mundo da mesma família. Por isso mesmo, olha a luta que vocês vão ter hoje aqui no bicho. Pode entrar, por favor. Por favor, pode entrar. Olha aí, ó, quem caiu. Não vai por isso aqui, ó. A mãe do Offinet, a mãe do Offinet, a mãe do Offinet. Já tá matando as saudades. Olha o impostor lá, ó. A mãe do Impostor. Olha a namorada, a namorada. Vai, ó, o Vesguinho, olha o Vesguinho. Olha a alegria dele, ó. Olha a alegria do Vespo. Olha, tá todo mundo aqui Família do Fabinho, do Impostor A namorada do Vesgo Não é? Tá aqui também a mãe O pai do nosso querido Impostor Toda a família, olha só que beleza E aí, parabéns Parabéns a todos Tá todo bobão Tá todo bobão E aí, Vezinho Parabéns, parabéns Parabéns pra todos vocês Olha aí, ó O Vezgo tá completamente Descompassado, velho Tá descompensado A mamar Muito obrigado a todos aqui Mamar Lula, Família do Giba Do Vezgo Essa é a galera Que faz o pânico na TV Exatamente Depois nós vamos sair e vamos comemorar Vamos fazer uma festa Vamos mesmo, vamos mesmo Nós vamos fazer uma festa Exatamente Claudinha Gadelha, muito obrigado Muito obrigado, Claudinha É o seguinte É o seguinte Parabéns Parabéns pelo excelente trabalho que vocês fizeram na África Nós temos muito orgulho dessa equipe guerreira Que foi lá e fez o melhor material da Copa do Mundo Aqui no Brasil Isso nós temos certeza Doutor Hollywood Vamos ir Vamos lá e fez o melhor material da Copa do Mundo